Hora do WhatsApp, recado do telespectador, tá aqui na tela, 9, 9, 1, 11, 14, 43. Uai! Onde é que foi isso, hein, rapaz? Isso foi, acho que, segunda-feira passada, não sei. Oi, Nico, boa tarde. Sou o Graciano e sua fã? Ah, eu vou lembrar onde é que foi isso. Nós tiramos essa foto no lugar. Vou lembrar onde é que foi. Oi, Nico, boa tarde. Sou o Graciano e sua fã? E tô ligado no seu programa. Passei aqui pra desejar parabéns pra você e sua equipe. Um grande abraço meu e do meu marido, Claudinei. Você e sua equipe são 10 mil. Um beijão, tá aí o avatar do Cauã. Vitor, mas quem mandou foi a Graciano. Me lembro... Ah, foi ali na Marechal Floriano. Foi segunda passada mesmo. Lá no Coelho Diniz da Marechal Floriano, na esquina com o Quintino Bocaiúvala. Ela passou, você é o Nicomédias. Me lembrei, me lembrei, me lembrei. Aí, ó. Próxima. Obrigado pela foto e pelo carinho. Ó, o povo tudo olhando pra onde, hein, Jarão? Que vocês tão olhando lá, hein? Olha lá, ó. A Ketlin que falou. Boa tarde, Nico. Todo mundo aqui, olha lá, ó. Todo mundo. Até os quadros. Todo mundo aqui assistindo ao Balanço Geral. Vocês são nota 10. Uma semana abençoada a todos nós. Beijão. Beijão, Ketlin. Todo mundo assistindo. E olha o que é a modernidade. Toda casa tem uma extensão agora, né, Jarão? Hein? Ah, não pode faltar energia no celular, não. Qualquer coisa, cornetar o apresentador, celular tem que estar com 100%. Boa tarde, meu amigo Nico Mendes. Aqui é a Nilson Gama. Hoje é aniversário da minha filha Carol. Completando mais uma primavera. Até aqui o senhor nos sustentou. Queria que você mandasse um abraço, um feliz aniversário pra ela. Os filhos é o maior patrimônio que temos. No seu caso, a parte dela, né? É, entendi. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Ele tá sempre na foto, o Bulachinha. Gabigol. Ô, Nilson. Um beijo pra Carol. Essa foto, será que foi do aniversário do ano passado ou já teve aniversário ontem? Porque é bem na hora que eu chego da faculdade, é 10h20, 10h30. É bem na hora que a festa tá começando lá hoje. E eu passo em frente. Você vai, vou chegar lá hoje. Carol, me segura que eu tô chegando, Carol. Valeu, Nilson. Um beijo pra você. Meu sentimento pelo Gabigol. Ah, sim. Essa foto é de ontem. Olha que moço bonito, Lamonier. Hein? Quem é bonito? Eu? Tô falando eu. Ah, obrigado de nada. Boa tarde, Nico. Muito obrigado pela sua visita aqui na padaria. Super simpático e alto astral. Rosana Tavares. Ela pediu pra ela falar o nome da padaria que eu não ia lembrar. Ela não mandou o nome. É... Acho que é pão gostoso. É ali na Pedro Lessa. Vamos lá depois, Jarão. O Júnior toma café lá todo dia de manhã. Não é? Pertinho da casa dele ali. Ele tá aí também? Todo dia ele tá lá sentadinho, tava no cafezinho. Eu passo quando eu saio daqui, né? E as meninas me chamaram. Você é você? Eu falei, eu? Não. Eu sou eu. Ela falou, ah, eu sabia que você era você. Aí vamos fazer uma foto? Eu que fiz. Tá lá. Selfie. Um beijo. Falei pra você mandar os nomes. Um beijo pra essas meninas lindas da Pão Gostoso. E eu não ganhei nada lá não, viu, comercial? Tudo que eu compro eu pago. Graças a Deus. Opa, o que é isso? Pão de batata, será? Boa tarde, Nico. Eu já estou ligadinho na TV. Nico. Oi. Hoje é o Dia Mundial do Pão Francês. Conhecido como Pão de Sal. Para nós. Deus abençoe essa equipe maravilhosa do Balanço Geral. Você é seu Nota 1000. Rogério Silva do São Raimundo. Mas ele manda a foto que não é do Pão de Sal. Ó, 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 ó. Vocês viram isso, Jarão? Ou só eu que vi? Olha lá. Hoje é o Dia Mundial do Pão Francês. Mas eu vou mandar outro pão. É ele que fez, né, Jarão? Ele pode mandar o pão que ele quiser. Inclusive, Rogério, você pode mandar esse pão até pra nós. Naquele horário certinho. Nove horas. Não manda antes, não. Senão sobra nada, não. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou jóia? Hoje é dia do Pão Francês, Vila Moneira. Vamos cantar um parabéns ao Pão Francês na saída de vlog. Quem é que não gosta de pão? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. É. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Espero que sim. Está tudo bem. Sou Andresa, do Nova Esperança. E hoje quero homenagear o meu patrão, Tadeu, que hoje completa mais um ano de vida. Manda um parabéns pra ele que não perde nem o dia do seu programa. Está sempre ligadinho. Um abraço pra você e pra toda a sua equipe que são nota mil. Pede aí pra aumentar meu salário, Nico. É o Tadeu. Alô, seu Tadeu. Patrão querido. Homenageado no Balan Geral, hein, seu Tadeu. Agora que ele aumenta, hein. Calibrado. Que ele vale transporte. Que ele vale alimentação. Vai por mim. Aí, ó. Isso aqui é patrão. É o seu Tadeu. Próxima. Boa tarde. Olha lá ele. Dá mesmo? Ele que ele está fazendo. Ele está em alguma campanha, será? Antes, toda hora aparece ele lá. Boa tarde. Isso aí é o lanche que ele paga pro GA. É duro. Boa tarde, Nico. Beleza? Passando pra desejar os parabéns a essa pessoa maravilhosa, incrível, que tem o privilégio de ser minha irmã. É exatamente o contrário, né? É. É, Carol. Meus sentimentos estão nessa data que... É. Não tem festa hoje, Gabigol informou? Ó, 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 ó. Ó, ó. E pra que que tá falando isso aqui, então? Sem festa. Que Deus continue abençoando, guardando a vida dela. Melhor professora do mundo. É isso aí. É ela mesmo. É lá do Corrego dos Borges. É, ela é professora lá. Te amo, irmã. Ô, Carol. Beijo pra você, minha filha. É o que eu falei na mensagem anterior. Você não tem culpa de nada, né? É, nem o C, nem o Nilção. É ele aqui. Gabigol. Gabi lindo.